Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no nosso vídeo de hoje eu gostaria de estar aproveitando a oportunidade para estar resolvendo um problema que é referente à configuração. Este defeito apresentado no Xbox 360, não importa se ele é um Super Slim, se ele é um FAT ou se ele é um Slim, ele pode ser apresentado tanto na versão RGH ou se seu console é um LT ou se ele é um original, tá certo? E qual é esse defeito? Observa que o meu console acabou de ser inicializado diretamente na Freestyle. Para não haver confusão, vou apertar a bolinha do meio e vou para as configurações do sistema para mim poder entrar na dashboard inicial e manter um padrão. O defeito é o seguinte, galera, quando alguém ou alguns de vocês vão desligar o Xbox desta forma aqui, acabei de desligar, observe que ali no botão Power, simplesmente a luz que deveria permanecer desligada, ela começa a dar pulsos, pulsos verdes, dando a impressão que o console vai reinicializar novamente, tá certo? Isso acontece por quê? Bom, galera, este não é um defeito de NAND, tá? Como muitos técnicos acabam apresentando aos usuários e levando o mesmo até a gastar um pouco mais de dinheiro. Eu vou explicar para vocês como resolver isso daqui em menos de 2 minutos. Pode ser que o vídeo realmente seja um pouco longo, mas você vai resolver isso aí na sua casa em 15 segundos, tá? Vamos lá, eu vou ligar aqui o meu RGH novamente. Prontinho, o game já ligou. E como que a gente vai resolver isso daí? Galera, você não precisa conectar a internet, você não precisa de nada, tá? O que você precisa fazer é somente desativar uma opção nas configurações do aparelho. E aonde fica esta opção? Observe que o meu console está ligando diretamente na Freestyle. Se o de vocês estiverem ligando no Aurora ou estiver na Dash principal, não tem nenhum problema. O modo de ir até a opção é o mesmo. Dê um toque de leve na bolinha do meio do seu controle, beleza? Depois navegue até a última opção aqui, a última aba, né? Em configurações. Uma vez feito isso, você será direcionado para esta aba aqui, em configurações do sistema. Uma vez ainda parado em configurações do sistema, a primeira opção chama configurações do console, aperta o botão A. Aqui em configuração do console, terá uma opção chamada inicialização e desligamento. Aperte o botão A em cima dela. A última opção chama Download em segundo plano. Aperte o botão A. Observe que esta opção está ativada, por isso que está sendo apresentado este defeito, tá certo? Pode observar que é o seguinte. Se ela se manter ativada, as configurações atual do download em segundo plano ativado, né? Conclui os downloads, carregamentos em nuvens ativos e depois de você desligar o console, a luz de alimentação do console piscará enquanto os itens estiverem sendo transferidos. Ou seja, toda vez que esta opção estiver ativa e você desligar o seu console, a luz do Power vai ficar piscando para ver se você ainda tem algum download em segundo plano para ser realizado. Como no RGH, e a maioria das vezes no 360, a pessoa não gosta de deixar o download em segundo plano, uma vez que esta opção só é ativa, só tem funcionabilidade para Xbox que acessam a Xbox Live e o RGH não entra na Live. Então, para você evitar de a luzinha ficar piscando, você vem aqui e desativa esta opção. É só apertar o A em cima de desativar e está pronto, galera. Simplesmente, ao você desligar o seu console, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, ao você desligar o game, ele desligará de vez. Não vai mais ficar aquela luz na frente piscando, dando sinal, dando a impressão que o seu console vai startar novamente, vai dar o boot novamente, tá certo? Isso daqui é muito legal para que você consiga resolver isso e às vezes você levou em algum técnico e o cara falou, não, tem que trocar NAND, tem que trocar HD, é curto na placa ou coisa do tipo. Não é nada disso, tá bom, galera? É só simplesmente você desativar, então, a opção diretamente das configurações do seu aparelho, beleza? Bom, eu espero que com este vídeo eu possa ter ajudado aí a todos vocês. Se ajudei, se você gostou da dica, não esqueça de deixar aquele seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!